Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sarah e eu tô com o cinto aqui apertando o meu pescoço. Essa é a Mames, toda agasalhada. Por quê? Ontem, domingo, tava a temperatura de 30 graus. Hoje, tá menos 10. Mentira, mas tá assim uns 16, 17 graus. Tá 15, né? Bem frio. Olha lá, Mames, toda encapuzadinha. Por quê? Nós estamos indo lá no Heimberg, migas e migas. Vamos no Heimberg ver se tem plantinha linda, maravilhosa. Sempre tem. Mas o que eu vou fazer? O que eu quero fazer aqui? Iniciar uma série de vídeos. Eu quero fazer alguns vídeos aqui no canal buscando em gardens, mercados, floriculturas. Plantas que eu ainda não tenho. Hoje, por exemplo, eu vou no Heimberg. Vou começar pelo Heimberg. Lógico que eu quero saber também o que vocês acham. Lógico que tem que ser uma planta também que se adapte ao clima da laje, né? Eu aceito sugestões também de lugares, de gardens. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau. Música Bora, linda. O estacionamento aqui é bem grande, bem espaçoso. É que tem bastante movimento, né? Então aqui desse lado aqui, ó, fica o mercado, que às vezes tem um precinho bom, viu? Aí você faz assim, ó, zuzuzu, aqui tá o Garden, ó. Essa é a frente do Garden Remberg, ó. E hoje o povo lá de casa inventou um tal de assar milho. Aí já vem aqui no Remberg, já aproveita o pé, o saco de milho, né? E aproveita e veja plantinha, que eu não tô doida de vir aqui no VPlanta, né? Aí eu vou ver se eu mostro um pouquinho pra vocês, tá? Bora ver o que tem aqui de lindeza pro lado de fora. Olha esse croto aqui bonito. Lindo e maravilhoso, mas cróton tá não mais pra laje, ó. R$129,00. Aí tem maracá da serra ali, ó. Aqui tá sem o valor. Tem primavera. Ah, não, é neve da montanha. R$29,90. Mas tá assim, ó. Deve ser por conta do inverno, né? Mas tá lindo esse croto, hein? Bora entrar que tá frio, né? Bora. Ó, árvore da felicidade eu não tenho ainda. Deixa eu ver quanto que tá essa. R$89,90. Tá pequenininha, ó. Mas eu não tenho ainda na laje, né? Olha que bonito esse cróton aqui por R$24,99. Esse aqui, ó. Que bonito. Só pra ver a beleza mesmo, tá? Porque cróton na laje não dá certo. É o que, mãe? Esse daqui já tem R$35,00. A senhora já teve desse? Esse era um maco bem grande. Bonitinho, é o catavento? R$35,00, gracinha. E aqui são as alheias. Tem de R$19,90 e de R$14,90. Essa é boa noite. Aqui é boa noite? Sim. Eu não vi dessa cor, né? De qual? Dessa aqui? Essa aqui? Essa aqui. Bonita, né? Gracinha. Baratinho, ó. R$18,90. Esse caso. R$18,90. Ali são roseiras, né? Que também não dá certo na laje. Mini rosa. R$24,90. Flores não dá certo na laje, tá? Porque flores precisa de sol. Que é o que mais falta na laje. Ó, tem a Glau Nemos. Diferentines. Segura aqui pra mim, mãe. Olha que linda é essa. R$29,90, viu? As a Glau Nemos. Tem essa. Tem essa aqui que as migas ficaram tudo doidas. Sarah, eu não acredito que você não levou as a Glau Nemos. Só para os três tipos. Olha essa, que linda. Meu Deus. Ai, Jesus. Que desastre. Nossa, achei... Pera aí. Parar de afobação, senão derrubo tudo. Olha essa que bonita. Nossa, muito lindas. A que eu comprei foi dessa daqui, ó. Ó. Olha lá, a coisa mais preciosa da vida. R$29,90. Tá mais caro, né? Porque no... Quanto sai? Tu... Tá R$29,90. Lá no Carrefour tava R$15. Já paguei R$15 e pouquinho. R$15,90, se não me engano. Aqui é o Xanadu, né? R$18,90. Mas o Xanadu eu tenho um lá. Tentando sobreviver. Mas é uma gracinha, né? Tá R$18,90. Que lindo. Bora entrar, linda? Vamos circular, porque essa porta aqui tá entrando vento gelado. Nos cambitos. Que só Jesus. Olha o tamanho dessa... Olha que bonita. R$47,90. Olha que lindeza. Linda. Mas essa aqui eu já tenho na laje. Já tenho comigo que ninguém pode. Fembaque na laje. É a Lágrima de Cristo. Tá bonita a Lágrima de Cristo, hein? Deixa eu ver quanto. R$34,90. Tem orquídea ali por R$19,90. Tem as orquídeas ainda, né? Não esqueci, não. As duas orquídeas que eu falei que eu ia levar, né? Pra colocar na laje. Eu falei que ia colocar duas orquídeas na laje. Uma em cada ponta. Não esqueci, não. Eu vou comprar ainda. Mas eu quero comprar no Ceasa. Aqui são as Amiococas por R$39,90. Que estão lindas. Aqui em cima é só orquídea, 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 orquídea. R$29,90. Tem de todo valor. Deixa eu mostrar, né? Porque senão o Mames manda eu voltar. Não é linda? Que linda. Tem branca, tem rosa, tem roja, tem laranja, tem lilás. Tem tudo quanto é cor. R$29,90. Então é com um precinho bom. Mais ame aqui, ó. R$54,99. Aqui são de boys, né? A de boys é o que eu mais tenho na laje. Tem muita. Eu amo essa plantinha, viu, gente? Sou apaixonada por de boys. Pra quem não sabe, né? R$17,90. Mas já tem de boys. É... Reprou uma melancia R$20,90. Tá bem bonita também, ó. Tem bastante. Desse lado tem Mames linda. Pra cá tem mais Amiocuca, tem mais de boys. Tem mais de boys aqui penduradas, tá vendo? Tem suculentas. Pra quem não sabe, tá chegando agora, tem a... Aqui tem... No lugar dele tem a parte de dentro, que é maravilhosa, gigantesca. E tem a parte de fora também, que são as plantas de sol. Aqui são mini suculentas, ó. Por R$1,99. Mais suculentas também na laje. Já tive e não dá certo, tá? Mas amo. Acho lindas. Olha só as pequenininhas. Tem cactos mais suculentas. Olha essa que rirta. Olha essa gordinha. Belíssimas, ó. Bom, acho que tem no pote maior por R$4,90, ó. Linda. Vou ver aqui nesse corredor pra ver se é alguma diferente, né? Que eu não tenho... Ai, que linda é essa. Olha que linda. R$24,90. Mas eu tenho dessa. Não tá assim, né? Resplêndida desse jeito, mas eu tenho. Nossa, como tá linda. E olha a coloração dessa aqui, como tá diferente, tá vendo? Tá mais rosinha. Essa aqui tá mais amarelada, ó. Essa tá mais rosa. Olha que linda. Perfeita. Ah, a glaonema. Tem mais a glaonema aqui, ó. De R$29,90. Mas aquelas... Mesmo lá que eu mostrei pra vocês. Tem essa linda aqui, ó. Dessa daqui não tem. Dessa folhona aqui eu não tenho, não. E tá com preço bom, viu? Tá R$18,90. Olha que bonita. Bonita, né, Maia? Olha aqui. Folha dela. Essa daqui eu tenho, mas eu vou mostrar. R$37,90. Não, não tenho dessa. Não tenho, não. Olha que linda. Ai, que bonita. Ai, que linda, Maia. Essa alocaza. Ô, essa amaranta. Bonita, né? O pessoal achou. Tem essa daqui também, ó. R$37,90. Que eu também não tenho. Linda. Aqui tem Liriquinho. Liriquinho, não. O Liricão, né? R$39,90. Tá lindo. Aqui são... É Filodendro. R$15,90. Tá bonito, ó. Mas... Não vou levar, senão dentro. Aqui tem... Begonha. Essa Begonha é linda também, né? Ó, R$19,90. Sou apaixonada por essa Begonha. Acho muito bonita. Aqui tem mais Maranta. Essa daqui tá R$24,90. Baixou o preço. A minha eu comprei aqui. Tava R$28,00. Quase R$30,00. Aqui as Plenio. Aqui mais Begonhas, ó. R$14,90. Acho linda essa, ó. Aí tem assim. Tem assim. Olha que bonita. Tem assim. Olha essa que linda. Ó. As miga louca das Begonhas. Miga Naína comprou uma Begonha. Miga, oi. Super beijo pra você. Suas plantas estão sempre lindas. Mas a amiga Naína comprou uma Begonha lindíssima. Precinho super bom. Acho que foi R$25,00 e pouquinho. Mas assim, dá três vasos desse aqui, ó. Se você que tá aqui não segue ainda a amiga Naína, que é... Eita, amiga. Eita, pera. Dona Naína e meu humilde jardim. É isso? Segue a amiga lá, que as plantas dela é a coisa mais linda. Aqui tem Samambai de R$18,90. Mas Samambai eu já tenho bastante, né? Essa americana aqui, inclusive, eu tenho. Então, não levarei dessa. Antúlio, R$39,90. Olha que bonito. Ó, lindos. Ah, aqui, ó. A chocolatinho aqui, que linda, ó. Belíssima. Olha que... Que bonita. Ó, mãe, que linda. Quanto que tá essas aqui? R$47,90. Ó, que linda. Ó. Ó essa. Olha essa. É o que, mãe? Olha essa. Diferente, aparecendo, né? Olha essa laranja aqui, ó. Que linda. Aqui tá com a floração já... Ó. Ó essa. Tô até tirando foto. Tá tão bonita. Belíssima. Olha essa rosinha clara aqui, que linda. Lilaça, né? Ó o abacaxi roxo. R$8,99. Eu, sexta-feira, eu fui conhecer uma amiga do canal. Beijo, amiga. Levei umas mudinhas de abacaxi roxo pra ela. A gente fez uma troca, né? E descobri que ela morava lá pertinho de casa. Eu levei lá na casa dela, aproveitei e conheci ela, ver as plantas dela, coisa mais linda, amiga. Amei te conhecer. Um super beijo. Espero que a abacaxi roxo que eu te dei vire várias mudinhas e fique bem lindo. E ela me deu também... Trocou comigo, na verdade, né? A babosa, a coisa mais linda. Depois eu vou mostrar pra vocês. Enorme, ó. Tem vários vasinhos aqui, ó. Tem a Mariles por R$18,90. Tá barata a Mariles, né? Ó. Cheia das florzona. A Fitone, coisa mais linda, né? Colorida. Acho bonito esse colorido dela. Tem assim, aí tem assim. Tem uma que é um vermelho bem tenso, a coisa mais linda. Acho linda. Dizou R$21,90. Pra cá são violetas, ó. E Calanchoi. Calanchoi também não leva pra laje, porque não dá. Fica só as folhas, depois não dá certo. Mas é que é só Calanchoi, Calanchoi, Calanchoi. Tem de R$2,99. E são essas menores, ó. Tem de R$4,90. E tem de tudo quanto é cor. Laranja, rosa, branca, amarela. Amarelo com laranja, branco com laranja, laranja com... Assim, ó. Tem várias. Só vem escolher. Peperônia Polibotria, R$7,90. Tô tão baratinha a coração. Olha que linda. Eu tenho uma mudinha dessa. Eu tinha uma, assim, praticamente desse tamanho. Naquele calorão que deu, uns tempos atrás aí, que tava só pela misericórdia, a gente achou que ia morrer esturricada. Pois é, ela não aguentou, mas ainda consegui salvar uma mudinha. Tá bem pequenininha lá na laje. Mas ela é linda, né? A folha dela, que graça. Aqui tem as avenquinhas. Lindas, olha. R$9,90. Que graça. Tem dessa daqui. E tem dessa daqui, ó. Perfeita, né? Linda. Aqui é pato de elefante. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Pausa para essa lindeza. Pô, gente, minúscula. Olha. R$12,99 o quê, gente? Que bonitinha. R$1,70, gente, ó. Não pode ser isso. Não aguento a coisa dessa. Aqui são cactos por R$24,90. Tá bonito, ó. Aqui tem os chifrinhos por R$27,90. Chifrinho eu tenho lá na laje, né? Mas tem vários tipos. Por exemplo, esse daqui é diferente do que eu tenho lá. Ó. Bonito também. Tem umas rosinhas do deserto aqui por R$12,90. Mas tá assim, ó. Não tá muito bonita, não. Não estão bonitas. Aqui é só calanchoe, calanchoe, calanchoe também, ó. Sei não, hein? Você vai ter planta diferente aqui no Heimberg hoje. Não terei muitas opções. Olha, essa samambaia que eu acho linda. Mas essa daqui eu não tenho, hein? Não tenho dessa samambaia ainda. Será que é hoje? Será? Vamos ver qual o valor dela, né? Vai quê? Ela tá R$24,90. Olha essa daqui, mãe, ó. R$24,90. Dessa daqui eu também não tenho. Dessa daqui eu também não tenho, ó. Nossa, samambaia azul. Dessa daqui eu não tenho. Tá R$24,90. Posso ver se tem alguma mais bonita, né? Que a mãe gosta de escolher. Blue Star. Samambaia Blue Star. Olha o Tostão Esmeralda. Tá R$18,90, mas tá pequeno, ó. Eu comprei o meu, acho que três vezes maior que esse daqui por R$16,90. Mas ainda assim tá com prensinho bom, ó. Tem bastante. E aqui é o último corredor. Vamos ver, né? Esse Philodendro aqui eu achei ele muito bonito. Eu ainda não tenho. Ele tá R$17,90. Aqui é desse todo verde. Então nem vou colocar ele agora, não, na fila. Aqui é a NJ por R$14,90, ó. Aí tem a Árvore da Felicidade por R$9,90. Tem Mini Jibóia ali, ó. Mini Jibóia? Não, Mini Jibóia a muda, né? R$8,90. Vai pra isso, gente. Não sei se isso é tamanho de comigo, ninguém pode. Que bonitinha. Gracinha. Cotoco de gente. Aqui são mini exames, ó. Por R$12,90. Linda também. Aqui mais de Efenbachia. R$18,90. Estão bonitas, né? Olha o tema dessa folha. Que graça. Que lindíssima. Ai, tá muito escuro. Mas essas aqui são flores de cera, ó. Por R$39,90. Não tem como saber a flor da flor, porque estão todas sem floração, ó. Aqui na parte de fora. Aqui é a parte de fora, ó. Mas tá frio. Garoando, gente. Eu não vou sair pra cá. Mas aqui é imenso também, ó. Enorme aqui fora. Aqui em dia de calor é uma delícia aqui fora. Amo. Ficou prestando uma florestinha, mas tá garoando. Tá garoando, mãe. Falei que ele ia sair. Olha eu aqui. Ai, meu Deus do céu. Quem é que aguenta? Olha essa Jade. Que linda. R$12,90, ó. Que graça. Olha que linda. Tem várias, ó. Aqui é... Porto Lacária. R$22,90, mas tá bem grandinha, ó. Eu tenho dela, mas a minha tá menorzinha aqui. Sabe que linda? Acho linda demais. É uma Porto Lacária. É uma suculenta. É. Linda, né? Uma graça. Eita que eu tô batendo os queijos de frio. Zero corte. Aqui tem babosa. R$18,90 a babosa aqui, ó. Tá bonita. Só que essa aqui é da pintadinha, né? Que a amiga me deu. Não é pintadinha assim, não. Ela é toda verdinha, mas tá com o precinho bom. Ó, tá bem bonita. A mamis ali já fazendo amizade, ó. Ah, é linda, né? Já que eu saí, né? Vamos ver aqui. O que que temos na promoção? Essa parte do fundão aqui, ó. Eles colocam algumas plantinhas que já estão no final. Pra gente dar aquela última chance, né? Levar pra casa com o precinho mais em conta. E levar pra cuidar. Olha quanto manda a caru aqui. Ui, que frio. Aqui são suculentas, ó. Tão bem no finalzinho. Bem no finalzinho mesmo. Aqui, ó. Mudas de laranja ou limão a partir de 25. Eles colocam a partir porque tem pezinhos menores, tem maiores. E os maiores são um pouco mais caros, né? Então, eu entendo... É de 25 reais pra cima. Aqui é muda de banana. Bananeira a partir de 30 reais. Bastante, ó. Bonita, né? Essa folhona da... Da bananeira. E eu já tô com o pé parecendo o... O gelo. Parece que eu tô na Alasca. Muda de café. Ai, que lindo. 20 reais. A partir, tá? De 20 reais. Deixa eu ir lá ver minha inaurinha. Isso aqui é cereja. 45 reais. Olha que bonitinha a folhinha dela. Olha uma moitinha. Que coisa mais linda. 45 reais. Tá bem me caçando. Bora entrar que tá garoando, né, mãe? Vou entrar. Tá frio demais aqui fora. Meu Deus. Vem e corre. Começou uma chuva forte agora. Meu Deus do céu. É uma delícia, né? Mas não a chuva na cabeça não dá certo, não. Fica frio. Olha esse aqui, que... Esse cacto de diferente. 24,90. Olha, cheio de florzinha. Essa florzinha aqui não é artificial, não. É a florzinha dele mesmo, ó. Agora eu tô ligeira, viu? Agora eu tô esperta. Olha esse daqui. Ah, esse aqui é bonito, não é? Ai, que graça. Gostei, achei bonito. Esse aqui é o quê? É um calanchoi? É um calanchoi, ó. Bonita também essa calanchoi. Tá 11,90. Ó, promoção. É calanchoi, orelha de elefante. Bonita, né? Eu vi de longe, pensei que era a peperômia. Daquela verde. Parece, né? Tem a folha gordinha. Mas é calanchoi. Tem pimentinha, ó, por 2,99. Uma graça. Né? Ó. Ornamental que só essa bichinha aqui. Acho que coisa mais bonita. É o quê, linda? Escudo persa. Olha que linda, gente. Olha a folha dessa planta, a cor dela. Olha a coisa mais linda. Tá 49,90. Escudo persa. Nossa, que linda. Não tinha visto dela ainda. Dei uma pesquisada aqui na internet. Ela é de sol. Meia sombra ou sol. Então nem vou levar pra lá, acho que porque ela não vai ficar bonita assim com essa cor, ó. Ela precisa de um solzinho pra ficar roxinha assim, ó. Que linda, né? A mãe ficou encantada com ela também. Olha essa samambaia, que gracinha. Deixa eu ver o nome dela aqui. Tá diferente, tá estranho. 14,90. Olha que graça. Que bonitinha. Parece um matinho, mas eu não tenho um dela. É um matinho. É um matinho. É um matinho de pé de barranco. É o quê, mãe? Mato de pé de barranco. Samambaia de pé de barranco. Samambaia de pé de barranco, mas ela é tão bonita. Ai, gente, realça. Ai, a mãe é demais. Mas ela é bonita, não é, ó? Por 14,90. Achei bonita. Achei lindo trabalhar das coisas. Ai, não tinha contado. Saindo do mercado agora do Garden, né? Na verdade, agora nós vamos passar no mercado, ver se tem o milho. E fiquem aí, que em casa eu vou mostrar pra vocês a plantinha que eu comprei. Aranjeita, só falta não ter milho hoje, hein? Tô achando que não vai ter milho, hein? Tô achando que não vai ter. Um xírica cheirosa, tá 3,90. Banana nanica, adoro banana quando tá assim, ó. Bem madura. Uma delícia, né? Maracujá, 7,99 quilo. Tá bonitão também, ó. Fazer um mousse de maracujá, né? Dá pra gravar aqui não por causa da música. Simbora, não tem milho sacado. Porque a gente quer... Aqui tem na banca, né? Mas a gente quer aquele que vem no sacão, né? Que sai mais barato. E não tem a mousse falou que acabou. Aí nós estamos arpando pra passar em outro lugar. Pra ver se tem. E nós estamos na Saga do Milho. No Viena e Fora, ó. Vamos lá ver. Vemos no mercadinho aqui perto de casa. Pra ver se tem. Pra ver não, né? Porque eu já vi ali que tem. Vamos ver se tá bonito. O sacão do milho. É escuro, é sério. É nóis frio. Ó, frio. Pra ficar mais caro, né? No Heimberg tava 35 reais. Aqui tá 50 reais. 49,90. Nem tá bonito não. Ah, 49,99. A gente viu no Heimberg. Ao invés de comprar a loja, fica moscando. Não tá bonito, né mãe? Pegamos um saco aqui, ó. Não tá nem bonito, né mãe, o milho? 49,99. 50 reais. Mas é esse mês que nós vamos levar. É o que tem pra hoje. Acabei de chegar na live, gente. Vai dar 7 horas da noite. Eu vim aqui rapidinho, porque eu quero soltar esse vídeo ainda hoje. Uma pessoinha ali passou pro lado das minhas pernas. Não era pra ele vir pra cá essa hora. Já tá tudo escuro, gente. Olha o breu. Ó, lá fora. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Bora lá. Vou mostrar o que que eu e Mames compramos. A mãe comprou esse substrato aqui pra orquídeas. Que ela quer colocar... Tem uma orquídea dela lá embaixo, ela quer colocar. Comprou esse forte aqui também pra orquídeas, que foi 10 reais. Esse substrato aqui também foi 10 reais, então o Mames gastou 20. Eu comprei esse 10, 10, 10 aqui, porque eu tô precisando já passar em algumas plantas, aplicar em algumas plantas. Tava 6,99. Tô gostando e ele tem... Um valor bem acessível, né? Comprei carvão triturado. Quando eu tenho em casa, que a gente faz churrasco, que sobra, eu mesma trituro e uso. Como eu não tenho, não ia comprar um saco de carvão, né? Assim sai bem mais em conta. Esse daqui, se não me falha a memória, eu paguei 10 reais. Nesse saco aqui de 3 litros, ó. Achei que valeu a pena, que dá pra fazer muitas misturas. Comprei também um saco de casca de arroz carbonizada, que também foi 10 reais. Foi 10 ou foi 12, gente? E eu não tô com a nota aqui, mas foi entre isso, 10 e 12 reais. Comprei esse forte aqui, Samambaia, que eu tenho Samambaia pra replantar. Esse daqui foi 18 reais. E lembra o substrato que eu comprei lá no Alexandre, na floricultura Fontana Flores? Comprei aquele substrato, que não é tão preparado. Então eu mesma vou fazer minha mistura, tá vendo? Pra não ficar o substrato com o tempo compactado. E aí a princesa, a nova princesa da Laje é essa daqui, gente. Comprei essa outra maranta, que eu falei que eu não ia comprar mais maranta por enquanto. Mas assim, não tinha muita opção no Heimberg. Lá tem muita planta linda, maravilhosa. Tem plantas que eu não tenho, tem poucas, assim. A maioria das plantas que tem lá já são comuns ou que eu tenho aqui na Laje. Então eu comprei essa, que eu ainda não tenho. Ela parece, achei a folha dela bem parecida com a Medalion. Vou mostrar pra vocês a Medalion, só que a folha da Medalion é bem maior e arredondada. E ela é linda, né? Nela eu paguei 37,90, na cuia 18. E essa aqui foi a primeira da série Novas Plantas na Laje. Que linda, maravilhosa. Fiquei encantada. Mambis ficou lá embaixo, ajeitando o milho pra gente subir daqui a pouquinho pra casa da minha irmã. Inclusive, vou descer agora pra ajudar ela a debolhar o milho. Aquele sacão de milho. Compramos o sacão por 50 reais, vocês viram aí, né? E não tá muito bonito o milho não, viu? Aqueles piguinha pequena, seca, mas era o que tinha. E a gente já tinha marcado com todo mundo, todo mundo empolgado. Minha irmã tá fazendo, tá fazendo não, fez canjica, então nós vamos reunir lá. Então, falei, ó, vai ter que ser esse aqui mesmo. No Heimberg tava bem bonito o milho, mas a gente deixou pra comprar depois. E, enfim, não tinha. Mas valeu. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou mostrar a gente lá reunido, comendo milho, assando milho, vai ter milho cozido também, no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, vai ficar muito cansativo, tá bom? Então eu vou finalizar aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever você que não é inscrito, tá bom? Gratidão sempre a você, que sempre deixa o seu carinho, os seus comentários. A mãe, eu repasse as mensagens que vocês deixam aqui pra ela. Ela sempre agradece. Eu que esqueço, só não se esqueço de falar aqui pra vocês, mas ela sempre agradece o carinho e o amor de vocês, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.